Música Boa pessoal e bem vindos ao Católico Japan para mais um episódio E esta semana vamos falar daquilo que aconteceu no Fighting Spirit Unlist E numa coisa absolutamente fresquinha que é o card do King of Pro Wrestling Que saiu há muito pouco tempo na social media da New Japan Portanto apesar do King of Pro Wrestling ser na próxima segunda-feira Eles acabaram até por ser simpáticos e meteram o card cá fora Exatamente antes de eu gravar Portanto muito obrigado New Japan Mas vamos então falar do Fighting Spirit Unlist E também fazer a divisão já ao card do King of Pro Wrestling E temos muita, muita, muita coisa para cobrir Não só tudo o que aconteceu em Long Beach Mas também os Los Ingobernadores de Rapano vão ter um novo membro Acho que basta irem ao canal de Youtube da New Japan Para ver o vídeo onde o Naito anuncia que vai ser apresentado um novo membro No King of Pro Wrestling e já existe um combate no King of Pro Wrestling Onde esse membro se vai estrear em equipa com o resto da Stable Já vou falar disso em maior pormenor E lá está, temos muita coisa aqui a acontecer E já diretamente para aquilo que aconteceu agora em Long Beach Foi um show que foi um muito bom show Tivemos um card que lá está Não era um card ao nível de um Dominion Não era um card ao nível de um Wrestle Kingdom Sinceramente, para mim, nem sequer é um card Em grande parte ao nível daquilo que vamos ver no King of Pro Wrestling Mas foi um show muito divertido Se há algo que podemos dizer é que foi um show muito divertido Acho que não houve grandes bocados mortos Isso pediu-se não só aos talentos que estavam envolvidos no show Mas também um público que esteve bastante vivo ao longo de todo o evento Apesar de que, e vamos já tocar aqui num dos pontos negativos Foi claramente a assistência A assistência pouco superou as 3 mil pessoas Uma descida de praticamente 1500 Em relação ao último show da New Japan em Long Beach Mas eu acho que isto não é surpresa nenhuma Porque só nos ver bem as coisas Estavam praticamente até menos de uma semana do evento Estavam apenas anunciados 3 combates 3 combates que, sinceramente, para mim não eram selling points do evento E a New Japan, para mim, jogou um pouco mal na promoção este evento Porque os principais nomes do card têm de estar anunciados com antecedência A ver, pelo menos, diria, o main event E mais 2 ou 3 combates anunciados de importância Porque, só nos ver E eu acho que a New Japan foi isto que jogou mal É que nos outros shows que a New Japan teve Foram shows que foram anunciados com antecedência Foram cards Lá está Tirando aquele primeiro show que esgotou logo Porque nunca tinha havido um show da New Japan Exclusivo nos Estados Unidos Com todo este hype A verdade é que a New Japan Teve grande parte do público a viajar de outras partes dos Estados Unidos E até de outras partes do mundo para vir ao show E neste caso não havia grande sumo Para quem quer que fosse viajar A pensar que ia ver Pronto, lá está Um show de muita importância E a verdade é que eu acho que muita gente Que acabou por não ir Não foi por Acabou por não ir Porque não Olhava para o card Isto são tag matches Isto não parece ser um card assim tão especial E lá está Acabou por não ser nada barato A viagem E muita gente Acabou por optar por não ir E eu acho que Se notou claramente durante a transmissão Felizmente digo eu Em partes da arena Onde se notava que eram bilhetes Que não eram assim tão carros quanto isso Acho que isso é positivo Tenho a certeza que a New Japan Feja bastante dinheiro com este jogo Não só em termos de bilhetes Como também do próprio merchandise Portanto Acho que a New Japan Em termos de negócio Não perdeu aqui Mas Não esgotou o show E notou-se Alguns espaços vazios Se bem que eu acho que isso é que vou aparecer Com a marca pela qualidade do show no geral E já que estamos a falar de pontos negativos Vou já tirar aqui Vou já aqui tirar-vos com tudo O que vi de negativo aqui Porque Quero depois focar naquele que foi o show Que é muito Maioritariamente positivo Ainda há outra parte negativa Continua a ser a realização E a A camera crew Tudo Porque Não está A cargo da própria New Japan E nota-se Um Um certo Amadorismo Que não tem melhorado Com os shows Que têm sido feitos Porque Perdem momentos de combate Parece que muitas vezes Não sabe o que é uma art Que é Existe um trabalho Absolutamente Distinto Daquilo que é Que vemos Nos shows Do New Japan No Japão E não foi nada Não foi nada De interessante Não foi nada De impressionante Foi muitas vezes Am Pá Uma pessoa Perdoa Porque Pá Porque sabe Que eles são capazes De fazer melhor E não sei o que E pronto Está a ser uma transição Para os Estados Unidos E etc E etc Mas Pá Acho que não custava nada Melhorar Melhorar este aspecto E já Já a New Japan Já não está no primeiro Ou no segundo show Portanto Acho que Existe uma Necessidade de melhorar Este ponto Da realização E das câmaras E Tudo isso Precisa de ser melhorado Outra coisa Continua a ser o Jim Ross Desta vez Os comentadores Foram o Jim Ross E o Kevin Kelly E isto apenas aconteceu Porque o Josh Barnett Não podia estar presente E Pá Eu acho que Ainda que o Kevin Kelly Tenha ajudado o Jim Ross Porque ajudou muitas vezes A contextualizar Em termos de história E Eu noto Que houve Uma preocupação De preparar minimamente As coisas A verdade é que o Jim Ross Muitas vezes Continuou a ser O Jim Ross Que temos visto Nos shows da New Japan Muitas vezes A fazer comentários Que não Acrescentam absolutamente nada Para ele Trocar o show Com o Yo Continuar A dizer Marty Sherl É pá Toda uma série De Porcarias Que não Porque não se entendem Que não se justificam Um homem Que comenta Combatos da New Japan Já há mais de Dois anos Para a Access TV Como é que este gajo Não conhece O roster Como é que este gajo Não sabe dizer os nomes E dizer gajo Parece que é muito Preciativo E pá O Jim Ross Eu continuo a dizer Pá O Jim Ross É uma lenda De documentários Mas é pá Eu acho que Como qualquer lenda Quando tu deixas De ser De estar Como é que eu ia dizer Capaz de fazer as coisas Como sempre fizeste É pá Deixa de fazer Porque simplesmente Estás a gastar E a estragar A tua imagem E a tua memória E É pá Tivemos ali Alturas do Do evento Em que se viu Que o Jim Ross Vibrou E quando vimos isso É pá Sim Gostei dos comentários dele Mas É pá Tanta 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 Ocredião Ao longo deste evento E que o Jim Ross Simplesmente É Pá Não acrescenta nada E Eu Eu tenho Pai E eu tenho a certeza Que se eu estivesse Como novo fã A ouvir isto E nota-se muitas vezes Que o homem Não está interessado No combate Ou não está a gostar Do combate Pronto É uma questão de gosto Pessoal Só que ele ali Não está para ter gostos pessoais Ele ali está Para comentar Aquilo que está a ver Para tentar Trazer fãs para o produto Para apresentar o produto A verdade é que o homem Comenta no Japan Há 2 ou 3 anos E não sabe A conta do produto E Ainda que o Kevin Kelly Tenha feito um grande trabalho Porque fez E eu acho que não é nada fácil Porque O Jim Ross É alguém que é Completamente Improvisível E o Kevin Kelly Não pode Falar muito Com o Jim Ross Sobre o produto Porque o Jim Ross Não sabe E portanto Os comentários Continuam a ser um problema Eu sei que O Jim Ross E o Josh Barnett Normalmente Comentam estes shows Nos Estados Unidos Porque São equipa Comentadoras Contratada E paga Pela AXS TV Que tem o direito De transmissão Destes shows Nos Estados Unidos E E pronto Obviamente A AXS TV Não pode estar a pagar A duas pessoas Para elas não estarem A trabalhar Quando é o momento Que é mais importante Que elas trabalhem Que é quando A gente está Tanto aos Estados Unidos Mas acho que isto Se viu que é uma Fórmula falhada E espero bem Que quando chegar Ao fim Deste contrato De AXS TV Tanto com o Jim Ross Como o Josh Barnett Pá Cancelem essa Essa porra Porque Pá isto não dá Não dá Pá eu Eu gosto mais Do Kevin Kelly Com o Don Kellis Eu gosto mais Do Kevin Kelly Com o Com o Rocky Romero Eu gosto mais Do Kevin Kelly Com o Rocky Romero E o Chris Charlton Eu gosto Mais do Kevin Kelly Sozinho A comentar Um show completo Do que isto Portanto Epá Não gosto Destas oscilações De qualidade Eu acho que O show dos Estados Unidos Devia ser O manter de qualidade Ou até De subir de qualidade Mas isto não Epá E isto é ridículo Porque A questão do Da realização E a questão Dos comentários É o que eu já Venho a apontar Desde o primeiro show Da New Japan Nos Estados Unidos E são coisas Que ainda não mudaram Não mudaram E este foi Nos comentários Para mim foi Único Foi um show Que até deu para melhorar Um bocadinho Mas é pá O Jim Ross O Jim Ross Está ali a mais E isso é Acho que é Demasiado notório Agora que Eu até acabei Por me esticar Demasiado nesta parte Vamos então Olhar para o card Para o card Não Para aquilo que aconteceu Melhor dizendo Mas E eu já vou responder Aqui uma pergunta Que o Marcel Carvalho Deixou Aliás Duas perguntas Que o Marcel Carvalho Deixou Mas vamos então Olha para o card De Long Beach Ver o que aconteceu Tivemos um open Bastante engraçado Com Comédia Com Pá Os spots do costume Que tem um combate Do Ryusuke Taguchi Que até consegue a vitória Portanto Os Kaios aqui Em modo baixo Os Roppongi E Trikaya A perderem contra A equipa do Liger Do Taguchi E do AceH O AceH Claramente Uma estrela Neste combate Pá E Continuo a dizer O AceH É um gajo Que sempre Um Junior Part Time Na New Japan Na verdade É que Sempre que ele aparece Ele a justifica E Além de certeza Vai ficar no Super Junior Tekken Tournament E o próprio Disse Já em Backstage Que muito provavelmente Vai ser o E disse que vai ser O parceiro do Taguchi No Super Junior Tekken Tournament Este ano Não é propriamente Uma novidade Portanto Pá Ainda bem Continuamos a ter o AceH A aparecer E eu acho que é importantíssimo Porque é um Junior Muito capaz É um Junior Que sabe Puxar pelo público Seja japonês Seja público americano E Pá Que ainda Continua sempre A época Que ainda não Atiraram um contrato Para cima deste homem Porque É alguém Que Dentro de uma Junior Division Eu não vejo o AceH Christopher Daniels E Franky Kazarian Contra Dois membros do Bola Club Em Manpage O Chase Owens Qualquer uma destas equipas É capaz de estar Na World Tag League Deste ano Em Novembro Portanto E aqui A pessoa Que Como Como se fez Na antivisão Do Pre-Show Do Fighting Spirit Unleashed O Chase Owens Ia papar o pin Portanto Foi isso que aconteceu O Chase Owens Acabou por sofrer o pin Aqui neste combate Foi um combate Também Ele é engraçado Acho que Quem tinha de Acho que Foi bem protegido O Ant-Man Page O Chase Owens Para mim Até podia ter Brilhado um pouco mais Mesmo em derrota Este combate Até Para mim Acabou Por dentro Daquilo que eram As limitações Que tinha E estou a falar Da posição no card Estou a falar Do facto De Portanto Por ter Acá esta posição No card Não ia ter Muito tempo Mas acho que Podiam ter Espermido um pouco Mais deste combate Mesmo Dadas as limitações Depois Tivemos A continuação De uma noite Muito má Para os Chaos Ou seja Mais uma derrota Para os Chaos E desta feita E eu acho Que isto é Absolutamente Fantástico Porque Algo que Ainda não Passou Em termos de TV No Ring of Honor Mas a Ring of Honor Não quis saber E Porquê E porquê Que eu digo isto Porque O Jeff Cobb Nas tapings Da Ring of Honor Ganhou o TV Championship E isso ainda não Passou Em termos de TV Ainda não foi Para o ar E o Jeff Cobb Apareceu com o TV Championship E Pronto Para quem ainda não Viu Ou para quem Não lê spoilers De repente Olha Um Um spoiler E Pronto Nada contra o Jeff Cobb Mas acho que é Um bocado Rídico Porque ele A Ring of Honor Aqui não Protegeu O seu produto Porque Quem é que vai Querer Estar a ver Qual é que é o Interesse Matam Parte do Interesse Ou seja Já sabem Que o Jeff Cobb Ganha o TV Championship E Quem digo Vocês Aqui na nossa Comunidade Digo Qualquer pessoa Que siga New Japan Perdão Ring of Honor No mundo Ficou a saber Que o Jeff Cobb Ganha o TV Championship E É pá Há muita gente Que tem alergia A spoilers E Isto foi claramente Um spoiler Não há outra maneira De dizer E A verdade é que Toda a gente aqui Teve um grande trabalho Chris Evans Sofreu um bocado Ficou com o peito Bastante mal tratado Neste combate Das chops Que o levou Toda a gente aqui Teve um Um bom Um bom papel Tivemos a vitória A ir para o Jeff Cobb O Jeff Cobb Foi a grande estrela Deste combate Na minha opinião E tivemos o tease De Jeff Cobb Contra o outro Em breve Talvez num próximo Show nos Estados Unidos Ninguém sabe Portanto Temos claramente Aqui Coisas em cima Da mesa Porque Acabamos por ter Muita 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 Questão Por responder Porque tivemos o television champion The ring of honor Tendo em conta que houve um spoiler Faz sentido que o television champion The ring of honor Venha ser aqui com a vitória E o que é que isto vai significar? Os chaos continuam a perder Qual é que é o estado desta stable? O que é que isto vai fazer? Estamos aqui a seguir uma lógica de continuar a dizer que os chaos estão em perda E vai ser interessante ver o que é que isto vai significar Depois Mas Tivemos claramente aqui Na minha opinião Os teadores ali de squad Não foram protegidos Nem um pouco mais ou menos Neste combate Achei 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 que em condições normais O trio de Suzuki Gontaria muito maior ascensão Ou muito maior domínio Neste combate Do que de facto teve E o Evil teve várias vezes Próximo da vitória Mas não conseguiu E de repente Tivemos aquele Aquele pin Do Zack Saber Jr. Que surpreendeu o Evil E houve ali um Notório choque Da parte do Evil Com esta vitória E Agora como já foi anunciado Vamos ter até o Evil Em frente ao Zack Saber Jr. No King of Pro Wrestling E o Evil precisa desta vitória A minha antevisão tinha sido Algo que para mim fazia todo o sentido Que era Uma vitória do Evil Neste combate Para ir atrás do título intercontinental Para servir entre aspas De Ponto De partida Para o A rematch Do Jericho Com o Naito Pelo intercontinental championship A verdade é que Isto não aconteceu O Evil Não só não ganhou O ímpeto Para ir atrás do Jericho Como teve uma derrota Frente ao Zack Saber Jr. E O Evil Precisa mesmo Ganhar no King of Pro Wrestling Diria eu Porque o Zack Saber Jr. Não vai perder absolutamente nada Em termos de credibilidade Se perder para o Evil Já o Evil Com várias derrotas seguidas Frente ao Suzuki Começa a poder fazer moça E A verdade é que este combate Para mim Era muito simples De buscar Em termos de resultado E era muito simples De Perceber o que é que Poderia acontecer A seguir ao resultado Que eu estava a prever A verdade é que este combate Me deixou com mais perguntas Do que respostas E A pergunta é Sendo que me parece Que ainda é mais Obrigatório o Evil Ganhar O Zack Saber Jr. Agora no King of Pro Wrestling O que é que vai ser Do título intercontinental Sendo que este título Não está em jogo No King of Pro Wrestling Portanto O Jericho Continua de fora E Pronto O que é que vai acontecer Porque Se o Evil Ganhar O Zack Saber Jr. Eu acredito Que o Evil Ainda possa ir atrás Do Jericho Para o King of Pro Wrestling E depois Temos O Night O Ko Jericho No Wrestle Kingdom Isso ainda é possível Ainda há Espaço Para tal Agora Se estamos a fazer isso Estamos a Estamos a dizer Que o Evil E o Sanada Não vão Ganhar A World Tag League Portanto O que é que o Sanada Vai fazer No Wrestle Kingdom Para além disso Para além disso Para além disso O que é que o Zack Saber Jr. Vai fazer no Wrestle Kingdom Há aqui Muitas Muitas Questões Em cima da mesa Este resultado Para mim Tornou as coisas Muito mais incertas E isso é positivo Eu acho que isso é positivo Nem tudo o que é Há coisas provisíveis Que são boas Eu acho que o plano Que eu estava a prever Era bom Agora Isto deixa questões E acho isso também É bom Quando nós Porque eu acho que No Booking Na New Japan Muitas vezes Nós habituamos-nos A seguir Uma determinada Lógica As coisas fazem sentido As coisas encaixam Todas muito bem E parece tudo Muito bonito Mas às vezes Surgem Coisas Que nos deixam Sempre com mais questões E isso também Acabre ser bom Porque Deixa-nos pontos De interrogação Deixa mais aquele gostinho Para ver o que é que vai Acontecer a seguir E Nós não sabemos E isso é Também acabre ser Bastante Interessante E eu acho que É isso que aconteceu aqui E Algumas coisas que aconteceram Neste card Deixaram mais perguntas Do que respostas Portanto Gostei deste desenvolvimento Porque para mim Foi inesperado Depois O tag match Que fechou a primeira parte Do show E tivemos Jay White E Gedo Conseguiram uma vitória Sobre Hiroshi Tanashi Cushida Isso foi conseguido De forma suja E mais uma vez Um combate Sem muito tempo Mas que conseguiu Puxar muito Pelo público Muito mesmo Tivemos Um Jay White Muito A meu ver Implacável Tivemos Acho que nunca Esteve em risco A vitória Aqui do Jay White E do Gedo E Quando o Gedo Traz aquela Suqueira Para o Para o combate Decidiu o resultado Isso acho que é Lógico Para qualquer um Que tenha visto Vai para uma vitória Suja Como eu tinha dado De previsão Na antevisão Este show Não era nada Assim por aí Além de Difícil Para ver que O Jay White Ia ter esta vitória Porque provavelmente Não vai conseguir Vencer o Tanashi Pela mala E ficar muito Surpreendido Se o Jay White Fosse para o Wrestle Kingdom A enfrentar O Kenny Omega Ou se calhar Já nem é o Kenny Omega Porque Como eu disse Este show Deixou muitas Perguntas Em cima da mesa Mas acho que Este foi Das poucas Coisas Uma das coisas Previsíveis Deste show Foi esta vitória Suja Até porque Não havia Razões Nenhumas Para este Do perder E isto gera Mais interesse Para aquilo que temos Pela frente que é o Tanashi A defender a mala Contra o Jay White Agora no King of Pro Wrestling Na próxima segunda-feira Portanto Temos Aqui Algum Com alguma Construção Digamos assim O próximo show Que é portanto Dia 8 de Outubro Na próxima segunda-feira E temos o Tanashi Então a defender A mala Frente ao Jay White E o vencedor Aqui muito provavelmente Vai enfrentar o Kenny Omega No Wrestle Kingdom Ou a quem quer que seja O IDLGP Heavyweight Champion Vimos para a segunda parte Do show Com o Will Osprey Contra o Marty Skrull Na semifinal do torneio Para coroar o novo IDLGP Junior Heavyweight Champion E Aqui mais um resultado Que me deixou Bastante surpreendido Porque eu não contava nada Pelas razões todas Que eu apontei No próprio show Que iam desde O facto do Marty Skrull Ser um part-timer Na New Japan Ele ser um Uma pessoa da Ring of Honor O facto de termos Uma rivalidade Já bastante longa Entre o Osprey E o Kushida Que Era claramente A meu ver O money match Para levar para o Japão E Tudo isto Acabou por não acontecer No entanto Eu gostei imenso deste combate Este combate foi fantástico Não foi o melhor combate Que eu já havia Entre estes dois Na New Japan Mas A verdade é que Foi um combate Brutal Entre estes dois Já se conhecem Tão bem E A vitória do Marty Skrull Foi uma surpresa E Foi uma surpresa Que eu fiquei Uau Depois deste combate Que foi uma verdadeira loucura E Este combate Teve um ritmo Tão vivo E Aconteceu tanta coisa Neste combate Que o Stark Creio que este combate Durou o tempo Que durou E sinceramente Para mim podia ter durado Mais um pouco Que eu não me queixava Mas sinceramente Eu não vejo Este combate Eu acho que chegou Um ponto Que eu vi Que este combate Não ia Ao nível Por exemplo Do combate Que já vimos este ano Se nós estou A renúncia à Cura Génesis Entre estes dois Portanto Apesar de tudo De tudo o que aconteceu Aqui Acho que este combate Não chegou A partir de certa altura Eu vi que este combate Não ia chegar Ao nível de outros Que estes dois já tiveram No entanto Tivemos aqui Um Marty Skrull Algo diferente Porque não tivemos Um Marty Skrull Muito dado a comédia Tivemos um Marty Skrull Mais sério Um Marty Skrull Mais Focado E Esta derrota Acaba por ser Importante Para o Will Osprey Porque liberta O Osprey Porque estando fora Da title picture Neste momento O Will Osprey Pode focar-se Quissá Naquilo que era Um desejo do Osprey Que era enfrentar o Kota Ibushi Isso pode acontecer No Wrestle Kingdom Isso pode acontecer No Power Struggle Mas Sinceramente Era um combate Que eu gostava muito Que acontecesse No Wrestle Kingdom Tudo bem Não teria Nada em jogo Mas era um grande combate Acho que era um combate Que tanto As pessoas no Japão Como Em qualquer parte do mundo Iam gostar A questão é que Para estarmos a fazer Esse singles match Que A meu ver Teria de ter No mínimo Uns 15 minutos Estamos a tirar tempo E estamos a comer Spots no card Para muita gente E portanto Não é fácil Eu acredito Que não seja nada fácil Montar um card Do Wrestle Kingdom Para o Guedo Porque é preciso Colocar os títulos em jogo Se não todos Praticamente todos Mas bem que A New Japan Tem colocado Todos os títulos Em jogo Nos Wrestle Kingdom E a verdade é que Não é Fazer um singles match Que não seja Por um título Acaba por ser Bastante Difícil Isto Para além Para além De tudo isso Termos Ainda o Ring of Honor World Championship Que costuma ser defendido Todos os anos No Wrestle Kingdom Não é fácil Não vai ser fácil A vez Passa no Wrestle Kingdom Para um Osprey Contra um Libushi Num singles match Mas isto abre Esta possibilidade Abre sem dúvida Alguma E temos o Martins Kock Com o Cuxida Vai ser interessantíssimo No Rio Para o Wrestling Porque vai ser Um match Que não está Feito Que ainda Não foi feito Muito por aí Além E vai Vai aqui Dar-nos Algo Diferente Daquilo que Tem sido Lá está Osprey Cuxida Osprey Marty's Girl O Hiromu Takashi Que estando lesionado Também não está Nas contas Para o título O Bushi Acho que Daquilo que tem sido As exibições Nos últimos tempos Já percebemos Que o Bushi Não é neste momento Uma opção Viável Para ter Num grande show Portanto Acabamos por ter Muito O Marty's Girl O Cuxida E o Ishimori Que acho que é Alguém que vai ter De entrar nesta Tarot Teacher E que é uma Grande possibilidade De estar No Wrestle Kingdom Atrás deste título Depois Continuamos no card Para o A WGP Heavyweight Tag Team Championship Tivemos então Os Bucks Contra os Guerreiros Of Destiny E os Bucks Perdem aqui Os títulos Tag Team Não me surpreende O resultado Em nada Agora Este combate Teve alturas Em que me pareceu Demasiado longo Não vou mentir Este combate É um combate Que teve Praticamente 20 minutos E acho que Podia ter andado Por volta dos 15 Porque Aquilo que Tivemos aqui Grande Tag Team RISC Por parte Tanto Dos Guerreiros Of Destiny Como dos Bucks Agora Há aqui uma coisa Que eu tenho de criticar O Matt Jackson Uma vez mais Esteve a vender As costas Agora Tivemos Uma parte Do combate Em que O Matt Jackson Fez Andou a fazer De tudo E não teve Problemas Em fazê-lo Até que Depois Há um spot Há um spot Resultamente Inocente Do combate Em que Ele simplesmente Parece que Se levanta Ou cai mal E Pronto Estão ali Desgraçadas As costas Para o resto Do combate Os Guerreiros Of Destiny Começam a explorar Isso O Nick Jackson Acaba por ter De levar Muito às costas Os Bucks E Pá Sendo um combate Em que era Muito Praticamente Um e meio Contra dois Se não Muitas vezes Um contra dois Os Guerreiros Of Destiny Estavam mais Do que Na calha Para vencer Este combate Agora Dizer aqui Que não tivemos Interferências Não tivemos Lá está Não Não Acho Não Acho que Foi Foi feito Foi muito feito No sentido De Simplesmente Um dos Bucks À altura Deixar de estar A 100% E os Guerreiros Of Destiny Sendo uma boa Técnica Sendo Muito Sendo Uma técnica Que sabe Aproveitar As oportunidades Conseguiu Aqui Uma vitória E ganhar Os títulos Técnicos Isto é muito Importante Esta vitória Após Relação Of Destiny O público Sinceramente Tivemos Um público Que estava Muito Lá Dos Bucks Mas Também Tivemos Uma Fração Bastante Interessante Da assistência A fazer Chants De Do G.O.D. E eu acho Que isso Também É De Assinalar Portanto Temos Aqui Novos Campeões Tech Team Como eu Tinha Dito Acho Que era Óbvio Que Isto Esta Storyline Do Bullet Club Está a ter Muito Maior Interesse Nos Estados Unidos Do que Está a ter No Japão E Portanto Este Era O Sítio Certo Para Fazer Esta Troca De Tipo E Para Fazer Este Combate Portanto Guerrillas Of Destiny Não Os Campeões Tech Team O que Isto Vai Significar Para Os Bucks Ainda Não Sabemos Agora A verdade É Que Os Guerrillas Of Destiny Estão Ou Melhor Não Vão Defender Os Sítulos Tech Team Neste Thing Of Pro Wrestling Muito Provavelmente Vamos Ter Os Guerrillas Of Destiny Agora Só Defender Os Sítulos Tech Team No Wrestle Kingdom Porque No Power Vamos Ter A Final Da World Tag League Tendo A Final Da World Tag League Não Vamos Ter Defesa Dos Títulos Tech Team Muito Provavelmente Portanto Temos Aqui Os Carreiras Of Bethany Muito Provavelmente A Defender Os Títulos Contra Os Bucks Mas Vais Saldino Novamente Porque Os Bucks Com Isto Ou Metem Os Bucks Na Tag League Ou Mais Que Se Possa Fazer Agora Isto É Interessante Porque Tudo Isto Todos Estes Desenvolvimentos Também Deixar Aqui Uma Pergunta No Ar Porque Se Carreiras Os Desenvolvimentos Não Vão Defender Os Títulos Tech Team Até O Wrestle Kingdom Vamos Assumir Isto Tendo Em Contra Que Agora Se Mete Depois Do Kingdom Pro Wrestling Temos O Power Struggle Sim O Power Struggle Ainda Temos O Power Struggle Antes GAL 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 Temos O Temos O O Temos O Temos O Temos O World Tag League E O Power Struggle A Ser As Últimas Paragens No Calendário Antes De Antes De Antes Do Wrestle Kingdom E Vai Ser Interessante Ver Como É Que As Coisas Vão Encaixar Neste Momento Na New Japan Porque É Vai Deixar Aqui Muitas Questões E A World Tag O Caras Azul A World Tag League Vai Ser Ainda A Deixar Aqui Algumas Questões Porque A World Tag League Vai Acontecer Após O Power Struggle Agora Sim Está Me A Falhar Esse Pormenor Volcando Então A Questão De Calendário Temos A Power Struggle Vai Ser Uma Vai Ser Aqui Uma Grande Um Grande Check Point Digamos Assim Face Ao Que Vai Ser Esta Ao Que Vai Ser A New Jump Vai Ser O Calendário Dos Títulos State Team Porque Neste Momento Neste Momento Vai Ser Muito Importante Ver O Que Vai Acontecer Com Estes Títulos E Posso Explicar Porquê Eu Estive Agora Aqui Um 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 A Dez Minutos Acima Meio Perdido Com O Calendário E Por Acaso Pelo Pé Minha Porque De O Calendário Anotado Para Não Complicar A Vida Também Para Quem Está A Ver Mas A New Japan Tem O Power Struggle Tem O World Tag League Portanto Os Ghost Of Destiny Ou Perdem Os Títulos State Team No Power Struggle Teria De Ser Pós Young Bucks Muito Sinceramente Eu Não estou A ver Outra State Team A Chegar De Forma Realista A Poder Levar Os Títulos Para O Wrestle Kingdom E Lá Está Uma Grande Tec Team Os Maiores Tec Teams Neste Momento São Evil E Sanada São Os Carreiros Lead Squad São Os Bucks Os Carreiros Of Destiny Depois Temos Equipas De Nivel Inferior Como São Por Exemplo Os Best Friends Isto Apenas Na Minha Opinião Portanto Eu Acho Que A New Japan Tem Um Probo Pode Vir A Ter Um Problema Ou Não Acho Que A New Japan Há De Saber Lidar Com Isto Mas Temos Então Os Carreiros O Death Nico Os Titulos Tech Team Eles Não Vão Defender Agora No King Pro Wrestling E Já Lá Vamos ao Cardo Problema Em Temos De Calidário Já Não Existe Muito Tendo Em Conta Que Os Bucks São Maioritariamente Part Timers Não Estou A Ver Os Bucks Entrarem Na World Tag League E Neste Mente Ou Ganham Os Títulos No Power Struggle Ou Então Vai Ser Complicado Porque E Isto Porquê Porque Os Bucks Não Fazendo A World Tag League Não Poderiam Ser Challengers Pelos Títulos Acredito Eu Acho Que Seria Rídico Não Seria A Primeira Vez É Verdade Que Depois Se Metiu Uma Three Way Ou Até Mais Do Que Isso Mas Os Bucks Para Temos Um Combate Simples De Tag Team De 2 Contra 2 Portanto No Wrestle Kingdom Ou Os Guerreiros Of Destiny Têm De Enfrentar Outra Tag Team E A Questão É O Que É Vocês Fazem Com Os Bucks Mas Se Os Guerreiros Of Destiny Levam Os Títulos De Tag Team Para O Wrestle Kingdom Eles Têm De Poder Os Títulos Trios Não Vão Combater Duas Vezes No Mesmo Card E Os Títulos Trios Desde Que Existem Têm Sido Defendidos No Wrestle Kingdom Portanto Temos Aqui Muita Coisa Temos Aqui Questões Acima Da Mesa Uma Vez Mais Isto É Interessante Isto É Interessante Sem Dúvida Alguma Porque Acabamos Por Ter Aqui Muitas Perguntas Ainda Por Responder Numa Autora Em que Normalmente Já Estaria A Ganhar Alguma Form O Card Do Wrestle Kingdom Já Estaria Mais Grande Parte Do Card Do Wrestle Kingdom Na Minha Opinial E Ainda Temos Muita Pergunta Por Responder E Isto Acabou Por Ser Interessante E Ao Mesmo Tempo Estou Mal Habituado A Conseguir Já Ter As Cartas Em Cima Da Mesa Bem Antes Do Evento E Neste Momente Temos Muitas Muitas Questões Em Cima Da Mesa E Vai Ser Interessante Vai Ser Então Continuar E Ir Para O Combate Pelo IWG Plinário State Heavyweight Championship E O Cody Conseguiu Derrotar O Juice Robinson E Este Foi um Combate Em Que Eu Fiquei Desiludido E Já Posso Explicar Porquê Fiquei Desiludido Porque Isto Fez Do Reinaldo Do Juice Uma Piada Porque Embora Ele tenha Mostrado Um Imenso Fighting Spirit Uma Enorme Vontade De Ganhar Tenha Continuado Em Meu Ver Uma Trajetória Muito Interessante Temos Reações Dos Fãs Tanto Nos Estados Unidos Como No Japão E Acho que Ninguém Coloca Em Dúvida Que O Juice É Uma Estrela Muito Maior Agora Do Quando Entrou No New Japan Ou Aconteceu Do NXT E O Juice É Alguém Que Tem Vindo Numa Trajetória Ascendente E Agora Posso Dizer Que Teve Naquilo Que Tem sido A storyline De Crescimento Que Ele Tem sido Eu Vou Ser Primeiro Revés Ou Seja Isto Pode Ser Visto De Duas Maneras Pode Ser Visto De Uma Manera Negativa Exatamente Como Um Revés Ou Pode Ser Visto De Uma Manera Positiva Como Ok Ele Está Numa Storyline De Crescimento E É Normal Quando Nós Estamos A Crescer Nós Temos As Nossas Quezas Nós Temos As Nossas Falhas Isto Quase Também Se E Se Isto Há Alguma Perspetiva É Que O Juss Robinson Porque O Juss A Mantê O Título Dos Estados Unidos Não Tinha Muito Para Fazer Se Não Continuar Campeão Dos Estados Unidos Isto Dá Algo Ao Juss Para Fazer Nos Próximos Tempos Voltar A Carga Voltar A Luta Pelo Título Dos Estados Unidos Muito Provavelmente Vamos Ter Esta Rematch No Wrestle Kingdom Com Um Resultado Diferente E Seria Um Grande Momento Do Wrestle Kingdom Para O Juss E É Um Bocado Onde Eu Consigo Encaixar A Necessidade Desta Título Change E O Combate Foi Acho Que Este Combate Foi Muito Mais Interessante Do Que Ou Pareceu Muito Mais Interessante Do Que Realmente Foi Porque Muito Numa Questão De Lógica Do Público Estava Tremendamente Envolvido Neste Combate E Não tenho Muito A dizer Sobre Este Combate Sinceramente Não foi Um Combate Tenha Sido Mau Não foi Um Combate Tenha Sido Razoável Não foi Um Combate Muito Bom Não foi Um Combate Que Tenha Ficado Agarrado Ao E Trânsito Ao Fim Quando Tivemos Aproximámos Mais Numa Parte Que Era Mais Decisiva No Combate Eu Estava Interessado Porque Acho que Existia Algum Grau De Despesa Aqui Sobre O Vencedor E Neste Mente O Code Estados Unidos Da New Japan E Acaba Por Depois Numa Parte Mais Avançada Do Show Usar Esta Vitória Como Digamos Stepping Stone Para Se Imiscuir No Combate A Um Combate Que Vai Ser O Main Event Do King Of Wrestling Eu Acho Que Isto Pode Ser Prejudicial Para A Imagem Do Título Sinceramente Mas Já Lá Vamos Falar Sobre Isto Porque Estamos Aqui A Passar Para O Medi Dent E Temos Igoshi E Omega Os Golden Livers A Conseguirem Uma Vitória Sobre O Okada E O Ishi Não É Novidade Nenhuma Claramente Os Golden Livers Foram Os Baby Feitos Do Combate Claramente O Okada Foi Ele Aqui Porque O Okada Parece Que Andou A Fugir Um Bo Do Omega E Depois Quando Finalmente Estes Dois Se Encontraram O Público Teve Uma Reação Brutal Como Eu Já Tinha Dito Da Defisão Estes Dois Nunca Tinham Estado No Ring Juntos Nos Estados Unidos E Foi Uma Muito Boa Reação Do Público Tudo Que Eu Posso Dizer O Enchir Estava Claramente Aqui Com Uma Pessoa Que Ia Sofrer O Pino Isto Também Foi Um Combate Muito Interessante Acho Quase Que Me Custa Dizer Isto Porque Eu Gostei Imensso Do Combate Podia Ter Dourado Um Bocadinho Menos Acho Que Houve Partes Depois De Um Show Tão Longo Temos Um Combate Tão Acontecer Tanta Coisa Tanta Coisa Tanta Coisa Eu Acho Simplesmente Na Aquela Altura Já Não Tinha Nem Co De Dizer Cabeça Cabeça Provavelmente Não É Mas A melhor Expressão Mas Eu Já Não Estava A Conseguir Absorver Tudo E Acho Que Se Fez Muita Coisa Neste Combate O Combate Foi Fantástico Inicio Ao Pinho Mas Não Sei Houve Aqui Qualquer Coisa Que Me Impediu De Dizer Que Este Combate Rebentou Com a Escala Ou Me Deixou De Boca Aberta Porque Faltou Faltou Aqui Aquele Que Especial Ainda Que Este Combate Tenha Sido Fantástico É É Um bocado Injusto Como é Que eu Estou a dizer Isto Mas Estou a dizer Isto Mas Gostei Muito Este Combate Acho Que Algo Que Alguém Como o Dave Meltzer Deve Dar Pelo menos Umas 4 Estrelas E Meia Porque Daria 4 25 Estamos A Falar Em Estrelas E Sinceramente Eu Não Estou Muito Preocupado Com Isso Mas Não Sei Faltou Aqui Qualquer Coisa Foi Um Combate Onde Aconteceu Muita Coisa Foi Um Combate Onde Se Tocou Ou Se Me Gostou De Fazer Do Público Mas Faltou Aqui Qualquer Coisinha Na Combate Parece Que Vamos Ter O Kane Omega Praticamente Aqui A Dizer Que Iamos Ter Ibushi Omega No King Of Wrestling E De Repente Chega O Cody E Parece Temos Uma Triple Threat Pelo IWGP Heavyweight Championship No Wrestle Kingdom No King Of Wrestling Peço Desculpa Portanto Na Próxima Segunda Feira E Isto Já É Oficial Kane Omega Defende O IWGP Heavyweight Championship Contra Kota Ibushi E Cody Portanto Já Vou Fazer Santa Visão Temos A Possibilidade Do Cody Se Tornar Um Triple Champion Ainda Por Cima Tendo Sendo Campeão Da NWA Sendo Campeão Dos Estados Unidos Pode Ainda Juntar O Título Máximo Da New Japan A Cole SA Portanto Acabo Por Ser Um Desenvolume Bastante Inesperado Desei aqui Dar aqui Uma Side Note Curiosa É que Apareceu Se não Apareceu Toda a Gente Acho que Faltou Muito Pouco Eu não Vi o Chase Owens Aparecer Aqui Todos Todos os Membros Do Bullet Club Elite Estiveram Neste Show O Chase Owens Não Apareceu No Fim E Eu Fiquei Tipo Onde É que Estava O Chase Owens Provavelmente Foi a única Pessoa Que pensou Nisso Mas A Verdade É que Foi isto Que me Passou Com a Cabeça Quando Vi Aquele Pessoal Todo De Bullet Club Elite No Ring No Pós Combate Vamos Então Antes De Respondei Aqui As Perguntas De Marçal Carvalho E A Primeira É Dentro Daquilo Que Temos Vindo A Assistir Nos Últimos Tempos E Claro Permanecendo O Omega No Japan Acreditas Mais Num Omega Ibushi Ou Num Omega Knight Ou Wrestle Kingdom Ou Então Que Pessoa Fora Destes Entre Parênteses Fazendo Fé Que Num Omega Ainda Campeão Nessa altura Eu Devido Muito Que Do Okada E Daquilo Que Storyline De Conquista Do Omega Parece Absolutamente Rídico Que O Omega Perdesse O Título Acho Que Seria Rídico Estúpido Que Não Faria O Mínimo Sentido E Estamos Aqui A Falar De Um Main Event Para Wrestle Kingdom Eu Acho Que Wrestle Kingdom 14 Portanto Estamos Aqui A Falar Do Wrestle Kingdom Do Ano Que Vem Acho Que Ainda É Muito Cedo Para Estar A Fazer Previsões Porque Temos Wrestle Kingdom 3 Ainda Pela Frente Temos Depois Todo Um Ano De Booking Pela Frente E Vão Aqui Ficar Ainda Muitas Questões Eu Acho Que O Wrestle Kingdom 15 É Sim Tem Muito Poucas Dúvidas Que O Main Event Seja Okada Com Naito Ou Mesmo No 14 O Grande Main Event Que a New Japan Está A Proteger E Guardar É Okada Com Naito Para Naito Ganhar YWGP Heavyweight Championship Esse Para mim Acho Que É A Pérola Que a New Japan Está A Guardar Mais Porque Deixou Água Na Boca Dos Naito Não Ter Conseguido Ganhar YWGP Heavyweight Championship E Depois Ainda A Segunda Pergunta O Que É Que Se Passa Afinal Com Kitamura Kitamura Para quem Não Não Sei Sinceramente Eu Não Tenho Grande Coisa Para Responder Isto Não Tenho Grandes Informações Para Responder Isto Já Agora Obrigado Marcelo Ter Valho Pelas Perguntas Vamos Então Passar Os Olhos Pelo Cardo Do King Of Wrestling Dando Aqui Uma Previsão Rápida Dos 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 Resultados Temos Então Os IWGP Junior Heavyweight Team Championships Em Jogo Temos Yoshinobu Kanemaru Yale Desperado Contra Jushin Thunder Liger E Tiger Mask Conseguiram Liger E Tiger Mask Conseguiram Uma Vitória Num Tag Match Agora No Destructioning Com O Base Lutou Em Erro Frente Aos Tag Champions E Tem Portanto Agora Uma Oportunidade Pelo Título Isto Vai Ser Muito Interessante Vai Ser Muito Interessante Mas Eu Não Acredito Que Kanemaru Desperado Perca Os Títulos Seria Um Estava À Espera Daquela Surpresa Do Liger E Do Tiger Mask No Último Show Portanto Este É Um Combate Que Estou Muito Interessado Em Ver Porque Acho Que Pode Dar Para Qualquer Um Dos Lados Depois Temos Juss Robinson E To Enare Contra Tog Makabe E Tomaki Onma O Juss Precisa De Recuperar Juss Precisa De Recuperar E Acho Que A Vitória Tem Uma Boa Progressão Dentro Daquilo Que Tem Sido O Spot Dele No No Roster Portanto Juss E To Enare Conseguir Aqui Uma Vitória Depois Temos Mais Um Tag Match E Temos Bullet Club Elite Contra Bullet Club OGs E Temos Young Bucks Hangman Page E Chase Owens Contra Padlock Fallen Os Brothers Of Destiny E Taiji Shimori E Este É Um Combate Que Já Nos Vai Dar Algumas Respostas E Eu Diria Que Os Bucks Saem Aqui Vencedores Porque Os Bucks Precisam Daquela Tire Shot No Power Struggle Pelas Razões Todas Que Eu Já Expliquei Não Há Muitos Minutos Atrás E Acaba Ser Essa A Minha Previsão Depois Temos Então Chaos Contra Suzuki Goon Tomo Irohichi Iroh Kigoto E Will Osprey Contra Minor Suzuki Taichi Takashi Izuka Sendo Que Temos O Taichi Como Never Open Way Champion Isto É Muito Interessante Porque Pode Abrir Possibilidades Para Caso Haja Uma Vitória Do Goto Ou Do Inchi O Taichi Possa Estar Em Risco Portanto Vai Ser Interessante Ver O Que Vai Acontecer Aqui Neste Combate Não tem Grandes Expectativas Temos Temos o Naito Sanada E o Bushi Temos Ainda Um Quarto Membro Que Vai Ser O Novo Membro Dos Excursão Existe Muitas Coisas Muitos Dados Em Cima Da Nesa Até O Dragon League A CMLL A Verdade É Que Em Reação A Os Loz Ingobernadores De Rapone Naito Disse Que Tal Como Aconteceu Na Carreira Dele Que Os Loz Ingobernadores De Rapone Têm De Dar Passos Em Frente Não Podem Ficar À Espera E Em Vez De Estarem Quatro Do Regresso Do Hirom Takashi Vão Estar Cinco E Vai Hver Já Um Novo Parceiro Dos Loz Ingobernadores De Rapone Quando O Hirom Takashi Regressar Da Sua Lesão E Isso É É Algo Que Vai Se Introduzido Neste Combate Portanto Vamos Ver Quem É Que Vai Ser O Novo Membro Eu Não Quero Fazer Uma Aposta Sinceramente Porque Até Porque Eu Não Tenho Um Nome Muito Assino Debaixo Da Língua E A Que Eu Posso Dizer É Que Todas As Membros Soz E Governadores Rapone Atuais São Japoneses Se É Que Isso Significa Alguma Coisa Já Tivemos Um Membro Que Foi O Gelittle Que Teve Muito Pouco Tempo Na Stable Portanto Não Sei Até Que Ponto É Que É Credível Que Seja Um Wrestle Estrangeiro Mas Vamos Ver É Exatamente Isso É Exatamente Esse O Meu Espírito Depois Temos Um Special Singles Match Entre O King Of Darkness Evil E O Zack Saber Jr Como Eu disse Este É Quase Uma Must win Situation Para O Evil Porque Eu tenho Sérias Dúvidas Que O Evil Isso A Nada Esteja No Combate Pouso Título Stake No Wrestle Kingdom Muitas Dúvidas Mesmo E O Evil Precisa Desta Vitória Porque Ele Tem É O Verde Enfrentar O Jericho Para Depois O Knight Enfrentar O Jericho No Wrestle Kingdom Portanto Eu continuo Com essa Storyline Na cabeça E continuo A achar Que é Isso Que vai Sentir Porque Há Um Build Por Trás Disso Mas O Evil Tem De Ganhar Este Combate E É Apenas Isso Por Isto Que Eu Aposto Aqui Numa Vitória Do Evil Frente Ao X-Sabers Junior Também Não Perde Nada Se Perder Este Combate E Isto Em termos Daquilo Que é Importante Sida Dentro Da New Japan Pro Wrestling Depois Temos A Final Do Torneio Que Vai Cruar O Novo IWGP Junior Heavyweight Champion E Kushida Vai Enfrentar O Marty Scurll E O Marty Scurll Depois Daquele Resultado No Show De Long Beach Eu Tenho Duvidas Eu O Favorito No Japão Eu Acho Que É Claramente O Kushida Mas Se Vamos Continuar Numa Lógica De Um Marty Scurll Mais Sério Acho Que O Marty Scurll Pode Levar Aqui A Vitória O Marty Scurll Já Percebemos Que Pode Secar Uma Vitória Do Nada E Eu Acho Que Este Combate Tendo Em Contra Que O Marty Scurll Contra O Cursida É Muito Mais Grande Previsão Para Deixar Aqui E Eu Diria Que Depois De Tudo O Que Aconteceu Não Admirava Uma Vitória Do Marty Scurll Não Admirava Nada E É Um Bocado Essa Minha Porta Neste Momento Eu Acho Que Depois Daquilo Que Deixou Muitas Perguntas No Ar O Fighting Spirit Unleashed Eu Acho Que Este Show Também Tem Muita Coisa Acima Da Mesa Que Direito De Enfrentar O WGP Heavyweight Champion No Wrestle Kingdom Temos O Hiroshi Tanashi Defender A bala Contra O Jay White Num Combate Que Eu Tenho A Certeza Absoluta Que O Tanashi Vai Vencer Eu Não Acredito No Jay White Para Ir Enfrentar O Omega No Wrestle Kingdom E Estou Dizer Sim O Omega Para Minha Vai Reter O Título No Main Event Na Momento Em que Não Vai Encontrar Sucesso Desde que Está Com o Guido Isso Também É Relativamente Recente Mas Eu Acho Que Se Vai Perceber Que Não Vai Há Acho Que Seria Ridículo Depois De Tudo O Que Aconteceu Com O Tanashi A Conseguir Ganhar O G1 Acho Seria Um Choque Imenso Temos O Jay White Com Omega No Wrestle Kingdom E Não Parece Que Essa A Melhor Opção Para O Main Event Do Show Portanto Hiroshi Tanashi Vence O Jay White Não Quer dizer Que Era Ridículo O Jay White Contra Omega No Wrestle Kingdom Mas Depois De tudo O Significado Da Vitória De Tanashi No G1 Acho Que Estávamos A diluir Completamente O Interesse Dessa Vitória E Significado Dessa Vitória E Desse Momento Depois A gente Está Ao Main Event Muito Rapidamente Omega Vai Defender Contra Kodipo Ibushi Eu Não Tenho Duvida Nenhuma Vamos Ter Omega A Sair Ainda Campeão E Dizer Apenas Que Para Além Disso O Ibushi Acho Que Este combate Acou Por Ser No Fundo Sabe Algo Eu Não Fiquei Muito Agradado Com Esta Triple Threat Eu Acho Que Se Esta Triple Threat Serve Para Alguma Coisa É Para Proteger Um Futuro Combate Entre Um Combate De Wrestle Kingdom Entre Estes Dois Portanto Omega Ainda Campeão Acho Que É O Mais Previsível De Acontecer Bem Este Foi o Cantinho Do Japan Esta Semana Espero Tenham Gostado Foi Muito Mais Longo Do Que Estava À Espera Muito Obrigado A todos Pela Vossa Participação Pela Vossa Paciência Muito Obrigado Até Para Semana E Até Próxim Até No Do 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 Do